Olá, eu sou Marcos Gabriel da Silva Lousa, bursista PIBIC FAPEMA, orientado pelo professor Adalto Rodrigues Gomes do Santos Filho. Irei falar sobre a criação de Bond-Hoyle Littleton. Os tópicos que iremos abordar nesta apresentação serão os objetivos, o modelo de criação de Bond-Hoyle, as considerações finais e, por fim, as referências. O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão do trabalho de Richard Edgar em sua obra A Review of Bond-Hoyle Littleton Acreation. Também entender o que é a criação e como são formados os discos de criação. A criação é um processo de acumulação de matéria na superfície de um astro, através da ação da gravidade. Muitos objetos astronômicos, como as galáxias, estrelas, planetas, são formados pelo processo de acressão. Um disco de acressão é uma gigantesca estrutura formada por grandes quantidades de material em movimento orbital ao redor de um corpo central. O modelo de Hoyle Littleton se baseia inicialmente no desenvolvimento do problema de Kepler, em um sistema regido por uma força gravitacional, onde a partícula terá uma trajetória descrita pela seguinte equação diferencial. Essa proposta para a descrição do sistema nos permite definir um raio mínimo onde haverá acressão. Esse raio recebe o nome de raio de Hoyle Littleton, que surge se analisarmos as características de energia do sistema juntamente com a equação da trajetória da partícula. Com o raio de Hoyle Littleton finalmente estabelecido, agora nós podemos definir uma taxa de fluxo de massa partindo de uma equação da continuidade. Há outros resultados notórios que podem ser encontrados se desenvolvermos mais a nossa equação da trajetória, tais como a distância da unidade de massa até a estrela, a velocidade tangencial, a velocidade radial e alguns outros. O modelo de Bond e Hoyle tem como base estender o entendimento sobre a coluna de acreção, fazendo uma análise mais ampla, com essa extensão ao surgimento de outros parâmetros e outras características que podem ser estudadas com o auxílio deste modelo. Para considerações finais, podemos agora ter um entendimento sobre o que é a acreção, com o estudo de algumas características observadas no sistema e tendo em mente que é uma análise mais simplista, visto que o modelo real envolve uma gama enorme de parâmetros diferentes e que são estudadas por uma física muito mais robusta. Fica a convite do ouvinte a ler mais sobre. Aqui temos as fontes de pesquisa utilizadas para o desenvolvimento deste trabalho. Obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.